A Defesa Civil emitiu um alerta, mas desta vez é um alerta diferente. A repórter Tatiana Corrêa traz informações para a gente sobre a preocupação com as notícias falsas. Boa noite, Tatiana. É isso mesmo? Olá, Paulo. Boa noite a todos. Isso mesmo, as famosas fake news. Mais uma vez falando sobre isso, só que dessa vez é diferente, porque informações confiáveis são fundamentais em serviços e situações de emergência. Durante toda a última semana, a Defesa Civil de Santa Catarina acompanhou a formação de um ciclone extratropical próximo à costa catarinense, emitindo os avisos meteorológicos e também alertas necessários. Mas devido a informações não oficiais, as fake news circularam nas redes sociais e também em grupos de WhatsApp avisos que deixaram milhares de catarinenses apreensivos desnecessariamente. Bem, dessa forma, a Defesa Civil aqui do Estado, ela pede aos catarinenses que sempre confirmem as informações no site oficial ou na rede social oficial, tanto da Defesa Civil do Estado quanto da IPAGRE-CIRAM. Quem quiser receber a notificação através do celular, também basta enviar um SMS do seu celular para o número 40199, contendo apenas o corpo do texto, o número do CEP. Aí a partir de então, o CEP do local onde você quer acompanhar esses avisos. Aí a pessoa vai começar a receber esses avisos oficiais.